Fala galera do Trado Scripto, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, guys. Hoje vai ser um vídeo rapidão, aí passando mais uma vez nos rendimentos, nas finanças descentralizadas aqui. Dessa vez, na Uniswap, tô passando aqui pra mostrar pra vocês, né, as duas pools que eu tenho montado aqui. Uma está pendente no momento, porque saiu do range de negociação aqui, saiu da zona de negociação que eu configurei ela, mas mesmo assim, ela me rendeu 89 centavos em taxa, aí em dólares, né, em dois dias, agora, né. Então, estamos seguindo, e a outra pool que eu montei ontem de noite, galera, montei ontem de noite. E olha isso, um dólar de taxa, montei ontem de noite, um dólar de taxa. Tá pra sair do range aqui, ó, eu botei o range até 1919. Se passar o range aqui, já tá 1914, ela vai sair pra cima, o range, mas não tem problema. A taxa é muito barata pra refazer, eu posso mudar o range e fazer de novo. Exemplo, eu já ganhei aqui um dólar de taxa, um dólar e cinco centavos de taxa, certo? Então, se ela estourar pra cima aqui, por causa da movimentação do preço no dia de hoje, ela vai parar de receber taxa, então eu vou ter que reativar ela, e aí eu vou pagar uma taxa pra reativar ela. Mas essa taxa, ontem eu paguei um centavo de taxa pra poder ativar ela. Então, vamos dizer aí que eu paguei dois, três centavos pra reativar e ganhar mais um dólar amanhã. Vale a pena, eu vou estar gastando cinco centavos, três centavos, sei lá. Depende do momento que eu for fazer o preço que vai estar. Pra tá gerando aí oitenta, um dólar, talvez mais de um dólar, depende da movimentação aí. Mas, realmente, eu configurei o range certinho aqui, como eu falei pra vocês, tô estudando bastante, tô tentando aprender o máximo aí. É, por isso que eu tô com pouco capital aqui, né? Eu tô com duzentos e dez dólares aqui, tô com duzentos e dez dólares aqui, tô com cento e cinquenta e cinco dólares aqui, e tenho mais cento e setenta e um, tô com mais cento e setenta e um aqui, mas, é, deve dar uns cento e trinta dólares aqui, mas, pra que eu vou criar o trapun agora também, vou ver direitinho o range de negociação e tal, talvez eu trague no vídeo de amanhã pra vocês. Mas, o que eu vou trazer pra vocês é que, se você fizer um cálculo básico aqui, ó, certo? Eu paguei um centavo pra montar essa pool, correto? Então, meu lucro líquido aqui tá um dólar e quatro centavos até agora. Deixa eu lá, nem deu vinte e quatro horas ainda, velho. Não deu vinte e quatro horas ainda, mas tá quase. Então, vamos arredondar pra vinte e quatro horas. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Sete. Não, zero sete por cento de zero sete por cento de cento e cinquenta e cinco, né, que é o valor que eu tenho total, dá exatamente um e oito. Então, se vocês botarem na conta, zero meia cinco. Eu fiz aí, é, pode arredondar pra zero sete. Eu fiz aí zero sete por cento em vinte e quatro horas. O que é absurdo, é quase um por cento no dia de rendimento sobre o meu capital. Ou seja, se eu tivesse colocado aqui mil e quinhentos dólares, um por cento teria dado quinze dólares de taxa que eu tinha gerado só em vinte e quatro horas. Então, se ganhar vinte e quatro dólares em um dia, é muita coisa, galera. Realmente é muita coisa. Se ganhar vinte e quatro dólares em um dia, meio que sem fazer nada, né? Só colocando o seu dinheiro pra trabalhar pra você. Então, é, o vídeo de hoje é isso. Vim pra mostrar pra vocês essa pool aqui. Tô com esses cento e trinta dólares aqui. Tô com esses cento e trinta dólares aqui em espera. Eu acho que eu vou montar uma pool agora de Magic. E, na verdade, eu tô na dúvida. Vou ter que refazer essa pool aqui, ó, por exemplo, porque ela não tá ganhando mais taxa. Eu vou ter que refazer a área de negociação dela. Né? Então, eu vou ter que remover e depois fazer de novo com outra área de negociação. E essa aqui tá de boa ainda. Eu tô vendo se ou eu acrescento esses cento e trinta dólares aqui, Pra eu ganhar mais taxa aqui. Ou eu crio outra pool de Magic com USD, com dólar. Que tá gerando uma boa taxa também nesses últimos dias. Então, mas eu vou, com certeza, trazer aqui pra vocês. Vou mostrar. E o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.